Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouco sobre Guardian Tales, né? Cara, quanto tempo eu não faço vídeo, né rapaziada? Fiquei um tempo fora aí, porque em junho muita coisa mudou, minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Vou falar algumas coisas, porque que eu fiquei tanto tempo sem fazer vídeo, né? Não vou falar todos os motivos, tem algumas coisas que ainda são bem pessoais, né? Não tem porque ficar falando isso agora. Mas um dos motivos, eu voltei a trabalhar no meu emprego normal, né? Voltei a trabalhar normalmente, então tô com menos tempo pra gravar, pra fazer live e tal. Normal isso. Eu estou me mudando. Uma mudança. Tá osso, cara, vocês viram o background aqui, mudou. Ainda tem que ajeitar um monte de coisa, mas o processo da mudança ainda tá em andamento, né? Então é bem complicado. O negócio de mudança é muito chato, né? E a gente voltou a trabalhar, então é normal ficar sem tempo, né rapaziada? Mas enfim. Então, e é tipo, eu acabei gravando o vídeo do último update, do update da arma do Ogma, só que eu não consegui botar, né? Jogar no YouTube, porque quando eu fui editar o vídeo, ele tava todo bugado, travado, o áudio tava descronizado, falei, ah, não vou gravar de novo não, mano. Tô sem tempo agora. Mas enfim. Falando, deixamos todos os recados aí, vamos falar sobre o update aqui do Guardian Tales, né? Ah, mais um detalhe, temos códigos, vou deixar na descrição, se não me engano é GT Two Years, e GT Forevs, né? São os códigos. Vou deixar na descrição aí, temos dois códigozinhos aí pra comemorar o início do segundo aniversário do nosso GT, né? GT Dois Anos e GT Forevs. Então, ó, chegamos aqui no próximo update, que vai chegar no dia pra gente, dia 26 de julho. Dia 26 de julho, o próximo update chega pra gente. E já temos esse login aí de dois anos, comemoração de dois anos, ó, os prêmios, muito bom, né? 400 cristal de herói, 10 tiros, 40 pedra lendária, muita pedra normal aqui, cartinha, estaminas, marretinhas, marreta dourada, marreta verde, maravilha, né? É, aproveitando o gancho da marreta verde aí, se você veio pela thumb de marreta verde por 1.200 dima, é verdade? É, temos um marreta verde nesse update por 1.200 dima. Isso aqui é pra quem voltou a jogar agora, ó, tá vendo? Você ficou, você ficou muito tempo offline, você vai ganhar esses prêmiozinhos aqui em sete dias, né? A marreta verde, ou os pay to win, 40 reais, 40 tiros, 500 estamina. Isso aqui é pra quem tá voltando, pay to win pra quem tá voltando. Caramba, isso aqui não tá caro não, hein? 40 reais tudo isso. 5.000 gemas, pá... É, começou a facada aqui, né, rapaz? A pedra de resete, nossa, muito caro. E vemos mais uma fita aqui, mais uma fita aqui da história do trio panda, beleza? Não vou dar spoilers sobre essa nova história. Vamos lá, vamos ver o que que veio aqui no update, cara. É muita coisa. Tivemos aqui, ó, o passe do guardião do Girgas. Finalmente, o menino Girgas ganhou a arma dele. Tá vendo? Tá aqui. Mais calor. O tempo dá 60% adicional de dano, cara. Tá baforada. Bacana, hein? O Girgas vai ficar bacana, hein? Vou botar essa arma no Girgas lá no... Como é que fala? Enfim. Esqueci o nome aqui na... Camazon. Vai ficar chato, hein? O que mais? Esse passe aqui, ó. O passe de... Fazer a história, né? Conforme você faz a história, você tem tudo isso aqui. Ah lá, a gente vai ganhar de graça, ó. Olha quantas gemas, cara. É muita gema de graça. Só que são 4k. Vai ganhar uma princesa do futuro de graça. Quando você termina o mundo 9, velho. Então, sempre que você terminar o mundo, você vai ganhar tudo isso aqui de graça, né? E se você quiser desbloquear esses super prêmios, você tem que pagar. Né? Vamos ver quanto é que custa? Nossa, a primeira parte é 150 reais, ó. 60 tiros, 6 mil dimas. E a segunda parte, 268, 100 tiros, 8 mil dimas e a arma da princesa. Bem salgado, né? Mas isso aqui não é temporário. Vai ficar aqui pra sempre, cara. Então, se você não tem dinheiro hoje... Ah, eu quero juntar um ano de salário pra conseguir comprar. Você vai conseguir, cara. Entendeu? Isso aqui vai ficar aqui pra sempre. Olha quanto diamante, ó. Pegamos a princesa. Como a gente já tem a princesa aqui no Coreia. Pegamos cristal de herói, né? Tá, beleza. O que mais? Falamos aqui. Vai ter evento de sumon de graça, cara. Eu não sei se já tá contando os 120 tiros, né? Eles vão dar 120 tiros de graça. 10 por dia. Então, você pode ver... Olha, já tem dois tiros gratuitos aqui acumulados. Aproveitando o novo personagem, o trio panda, cara. Olha que da hora, velho. Muito legal. Muito legal esse personagem. Muito legal, cara. Depois nós vamos dar uma testada nele. Vamos ver o equipamento aqui. É luva? Parece que é luva, né? Olha que isso. Olha que da hora, cara. Olha. Maneiro, hein? Vamos sumonar aqui no herói. Vamos ver se a gente consegue. Pô, a gente tem 300 quilômetros, hein? Tipar, a gente consegue pegar o boneco e a arma. Vamos ver. Vem, ó. Segurou a fome. Mais um tiro de graça. Pulamos. Nada. Gastar uns dinhos aqui nesses caras. Rapaz, nada, velho. Isso. Vai deixar ele na fome? Vamos dar só mais um. Completar 40. Cara, tá lagando. Não é possível. Pede que pixel. Vai. F. Vamos ver. Vamos aproveitar. Não tem evento de sumon. Peste do evento. Daily Mission. A gente pega quilômetros. A estamina. A estamina. E não vai ter evento de tiro. É só evento de estamina. Beleza? Vamos ver. A gente dá dois tirinhos na arma. Quem sabe a arma vence. Se vier a arma, a gente pega no quilômetro o boneco, né? Se não vier nenhum dos dois, a gente testa eles ali no test ir out. É. Baseada. Conta do Coreia não tá com azar, hein? Azar é pouco. Não tem nenhum personagem, nem arma. Então, não vou gastar meus quilômetros, não. Vamos testar o boneco aqui. Ver qual é que é. Esse é bacana. Que isso? Olha só. Os bonecos atacam sozinhos, cara. Aí sumou no robôzão. Caraca, velho. Que bonecão da hora. Olha lá. Olha lá. Pô, mas ela é fácil de ser cancelada, hein? Cara, são três bonecos em um. Cara, que boneco legal, velho. Olha lá. Dá hora, dá hora. Muito maneiro eles, cara. Gostei pra caramba. Muito maneiro, cara Que boneco da hora Que boneco da hora Muito legal, velho Gostei Esse eu vou querer no global, cara Vou ter que dar um jeito de pegar Vamos ver Quem mais veio junto Caraca, o banner é grande, hein Veio Kamael Veio Erina Veio Kana Veio Lilith Princesa do Futuro Priscila Não sei mais pra que tem banner da Princesa do Futuro Eles vão dar ela de graça Rue E a Meryl, caramba Vários bonecos bacana do banner, hein Bone é bom esse, hein É isso Bone é bom Tá Vamos ver a informação do personagem Já viu que ele é de terra Pelo acordo do ano Vamos ver Aqui Todo mundo A medida de altura Todo mundo Peso Da hora Vamos lá Ela é de mili damage 50% Beleza Beleza Muito bacana, cara Aborde da Paddy Crusher Muda o ataque Aumenta o dano Que a gente toma Sério? Quando você sobe no robôzão Você toma mais dano Beleza É 250% DPS Aumenta a defesa em 40% Por 10 segundos Nego o damage duas vezes Por 5 segundos Caramba Quando tá usando One for all Então quando a gente usa isso aqui Aumenta a defesa em 40% Quando a gente sobe no robô Aumenta a defesa em 40% 10 segundos Nega dois hits Caramba Ele é bacana, cara E o cooldown é bem Bem de boa Ela vai ser interessante Mili damage De terra Mas ela vai funcionar Em outras comps também Pensando em Raid, né Caso Raid mili Aí, não sei Enfim Bacana Gostei muito do herói Gostei muito dela Vamos ver aqui O evento, cara Do segundo aniversário O evento deles Esse aí Diamante Fragmento de herói Fragmento deles Priscila Mais diamante Uma marreta verde Caraca Então aqui já são duas marreta verdes Cara Muito bom Muito bom Já são duas marreta verde Uh Pedra de reset Caraca Esse Evento Tá god Esse evento Tá god Ele vai durar 27 dias Rapaziada Esse evento Vai durar 27 dias Não vai dar pra pegar tudo Assim esperamos, né Porque ele é bem grande Evento longo E no final A gente pega aqui a skin A super skin do Kamael Kamael vai virar Kama Loli, né Da hora Baixinha Da hora Kamael Loli O que mais que veio aqui, rapaziada É O evento aqui Uh, vamos dar mais 10 tiros O evento aqui Quem tá voltando a jogar, né Você loga aí 7 dias A caixa verde Isso aí não mudou, não Aí tem as missões Que você faz aqui Ganha ponta Você pode trocar no shopping Aqui por estamina Por mais tiro É, então isso aqui É pra quem tá voltando a jogar Depois de 15 dias Bacana esse evento aqui Sempre da hora Vamos lá dar mais um tirinho aqui Venha, rapaz Venha Sinta fúria Sinta fome, né O que mais que veio aqui Brawl Rage A próxima Rage Vamos falar sobre ela aí A Rage vai ser O General Guest De água A cobrinha do deserto De terra A Shadow Beast Dark E a Periquita Básica Pô, é só uma chata, hein Porra Conseguiram juntar Periquita Cobrindo deserto E Shadow Beast No mesmo Os cara Os cara tão de brinquedo com nós Os cara tão de brinquedo com nós É Uma Rage chata aí, cara Aqui já acabou esse evento Falamos Falamos aqui Vamos ver aqui As fantasias E os outros Pay to Win, né Ó, tem outros Pay to Win aqui Acho que a gente chegou a mostrar esse Não, né 30 reais quando Ah, mostrou Mostrou Olha, esse aqui é de graça Pra quem tá voltando a jogar Beleza, hein Mais 10 tiros Cara, eles tão dando tiro, hein Mais um pacote de aniversário 10 tiros Mais o que Uá 49 reais Você pode pegar 10 tiros 50 reais 10 tiros Mas um herói Ou arma Sua escolha Todos os heróis Estão aqui 50 reais Rapaz Esse pacote aí 50 reais Hein, rapaziada É, são todos os heróis, cara Tem duas armas também O Ogman tá lá também? Tá lá em cima o Ogman, né A arma do Ogman não tá aqui A nova arma do Ogman não tá aqui Não é todo mono Todo mono Quase todo mono A personagem nova também não tá, né Enfim Beleza Interessante Que é isso Há um Olha Loja de evento, né Que a gente gasta diamante Pra pegar as coisas Caraca, isso aqui vai ser interessante, hein Textal de herói Isso aqui são quantos? Veio 200 no meu caso 300 por 200 Tá muito bom Isso aqui, olha lá Você tem a chance, né Pode vir até 40 20 no pior Chamo 30 Olha café, cara 200 280 É interessante essa lojinha aqui de evento Bacana Tá com muito Não tem momento Olha lá O que eu falei aqui Marreta verde por 1200 diamante, cara Ó Só que essa marreta aqui não é pra o Parma não Pra você marretar os outros Ah, skin, cara Da hora essa skin, né Essa aqui é pra comprar sem dó, cara Sem dó Dá marretada nos outros Eu até vontade de usar uns Os personagens que usam espada no PVP Pra Dar marretada nos Nos Zé Corridinha Zé Corridinha Tacar a marreta neles Enfim Super costume Eu não sei se é da Nari Já estava aqui pra pegar Eu vi que no No Pet Notes Aparece uma informação Sobre a super skin da Nari Quem não aproveitou lá o evento Provavelmente vai poder comprar aqui Eu não sei se dá pra comprar hoje, tá Como eu peguei o evento Tanto no Coreia Tanto no Global Não é o nosso caso E vamos pegar aqui Será que a gente pegou alguma coisa boa? Ué Pegamos a arma da sua rede praia, cara Pô, eu preciso disso no... Mas no Global não vem, né Tá O que mais? Mas não Vamos ver se eles deram alguma coisa Olha só Eles deram, ó Cristal de Herói Diamante pra caramba 1.500 diamantes Estamina 200 pó Caraca, eles deram bastante coisa, hein Deram bastante coisa aqui no e-mail Ó, dá pra dar mais um tiro Vamos arregaçar esses tiros aí Ó, a gente vai dar pra dar mais 20 tiros Vamos lá Mano Mano É o jogo conspirando Venha Tem que vir, cara Você vai ter que vir Não tem outra opção E não vai vir, cara Bora Venha Caraca, não vem a listra, né Não vem É, rapaziada Coreia A fome sendo passada Olha quanta estamina nós temos Outra coisa que veio também É, um minigame lá na guild Mais um joguinho diferenciado lá naquele No flipper da guild, né É, o PVP 3 vs 3 também chegou, rapaziada Como é que é isso Fim Deadmatch Arena Aqui, ó Vou jogar até com 3 pessoas Versus 3 pessoas E são 10 lutas por dia, cara Vai ter rewards Ué, é igual pra todo mundo? 300 diamante Independente da sua colocação God, pô God Mais um jeito de a gente ganhar diamante E aqui é pelo meme, né Pela diversão Os caras já jogaram Ué, 200, 180 Jogaram pouco, né Rapaziada jogou pouco Foi isso, não Jogou pouco não É isso mesmo, né É que perderam Só esses dois aqui Ganharam as 10 lutas Caramba Esses caras são uns brabo, hein Ganharam as 10 lutas Enfim Da hora Você vai escolher 3 heróis E vai encontrar aqui 3 vs 3 aqui No estádio Muito louco Muito legal É, uma outra coisa Que veio também Novidade nesse update Você que tá com problema No PVE aí No modo história, cara Eles nerfaram o mundo 10 Mundo 11 Mundo 12 3 mundos nerfados aí Agora não tem desculpa Pra não passar, beleza Bom É isso Foi isso que eles liberaram aí Pro próximo update Rapaziada Vai ter muita coisa Pra vir no jogo Até o final do ano Eles liberaram aí Um Um sitezinho, né Com a previsão Do que vai vir Até dezembro De 2022 Né, rapaziada Então Tem muita coisa Que tá prevista Pra vir Ah, nesse update Também veio melhorias No sistema De expedição E fazenda Depois eu vou fazer um vídeo Explicando melhor O sistema de expedição E fazenda É bem simples, cara Ele é bem simples Então eu vou fazer um tutorialzinho Tranquilo Explicando melhor, né Como é que funciona A expedição E a fazenda, né Isso deixa pra um outro vídeo Que senão Esse aqui já tá muito grande Aqui é só pra falar Sobre o update mesmo Então é isso Eu espero que esse vídeo Tenha tecido hoje Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece De deixar seu like Compartilhar E se inscrever no canal Tranquilo? E tipo Também dá um Curtiu Curte o canal Segue lá o canal da live, né O link tá na descrição Eu vou Tenho que ver ainda Como é que eu vou voltar A fazer live Quando Provavelmente vai ser só Nos finais de semana, né Porque eu ainda tô muito Corrido aqui a minha vida Com o trabalho Com a mudança A mudança que tá me ferrando Cara Tem muita coisa pra arrumar aqui E porra Tô sem tempo pra nada Tem minha filha, né Dora myself Enfim Então Mas não custa nada Você ir lá E dar um follow Na live, né Quando a gente voltar A fazer Você já vai tá lá Seguindo Vai receber a notificação Quando a gente abrir a live Então é isso Foi isso pra esse update O update que chega No dia 26 de julho Cara Uma data muito especial Para todos nós, né Então Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Espero que vocês fiquem bem Até a próxima família